Olá, pessoal! Aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária. Mais uma vez eu trouxe o meu irmão... Eu vou, pessoal. Glécio. Pra gente falar um assunto diferente aqui no canal que a gente ainda não falou. Trazemos um assunto. Sobre mangás. Mangás. Eu não tenho o costume de ler mangá, mas eu vim trazer um conteúdo diferente pra quem gosta, algumas indicações. E a pessoa que eu mais conheço, que entende, que assistiu, que assistiu até hoje, eu criei. Então eu pedi pra eles trazer algumas indicações pra vocês de mangás. Então, agora é com ele. Então, o mangá é como se fosse uma história em quadrinhos. Só que a diferença é que ele é em preto e branco e ele se lê de trás pra frente. Não de costume normal como nós lê, né? A gente lê e fica pra virar do contrário. Porque os mangás são japoneses. E são em estilo desse, né? E uma recomendação aqui, que já tá na minha mão. Ataque dos titãs. Muita gente acha que... Sabe quadrinhos assim, é coisa infantil, criança. Mas não é. Sabe, por exemplo, aqui. A humanidade, elas vivem... Foi tomada por titãs gigantes, assim, comem pessoas, literalmente. São gigantes de 20 metros, 30 metros. É como se fosse uma espécie de apocalipse. E as pessoas vivem... É uma cidade, só que com muros altos para os titãs vão alcançar em eles. E tem pessoas treinadas, militares, para enfrentar gente gigantes. Tem série, fizeram filme, já acabou essa série? Tem uma série animada deles. Tem a primeira temporada, tem 25 episódios. Tem a segunda temporada, que eu não sei quanto tempo, que eu ainda não assisti. E é atual. Inclusive, o mangá ainda lança semanalmente. O próximo mangá é esse aqui, Dragon Ball Z. É um clássico, todo mundo conhece. Até quem não gosta, conhece. Que conta a história do Goku. Que é um alienígena que veio para a Terra, quando é bebê. Com a intenção de destruir o nosso planeta, né? Que, quando dá a lua cheia, se transforma em um gulila gigante. Estilo King Kong, sabe? Só que com um poder de história da Terra inteira. Só que ele bate a cabeça numa pedra, quando é pequeno, e fica tudo bem, né? E a partir daí, ele decide proteger a Terra de outros alienígenas que vêm para destruir. E aí, o cabelo fica amarelo. Sim, é. De acordo, depois, durante a história, ele consegue transformações. Ele consegue ficar cabelo amarelo, azul, vermelho. Eu só aceito isso também. Tem série também dele. Terminou. A série é bem antiga. Mas, há uns dois anos atrás, voltaram de tão famoso que era. Tem filme que foi até no cinema. E tá bom. Acho que fizeram um filme com pessoas, não é? Bem, o real. Ah, fizeram. Só que foi um filme bem ruim. E até hoje gostou. Muita gente tem muito preconceito. Naruto, que acho que é uma história de criança, mas também não é assim, né? Antes da história começar, a vila onde ele morava foi atacada por um demônio. Não, foi um demônio. É uma raposa de nove caudas que destruiu a vila onde ele morava, né? E essa raposa foi selada dentro do corpo dele. E muita gente na fila, depois disso, começa a ter preconceito, achando que ele é o monstro que destruiu a vila. Ele vive sozinho, né? E a história, ele luta pra conseguir serem conhecidos pelas pessoas, pra se tornar o líder da vida dele. A história dele já chegou ao fim em animação, tem uma série também animada dele. Tem uma continuação do filho dele, não tem? Sim, começou recentemente uma história do filho dele, Boruto. Ainda não comecei a acompanhar, porque eu praticamente não gostei. E é isso. E por último, um One Piece. Esse eu recomendo. É o único que ela assistiu, porque o Mikael brigou ela. E é uma história sobre um pirata que... O Luffy. Mostra o Luffy, peraí. Esse é o Luffy. Um rapazinho memorável. A história do One Piece é um pirata que morreu há 20 anos atrás, né? O rei dos piratas. E ele deixa um tesouro pra todos que quiserem buscar, quiserem buscar, acharem esse tesouro. E começa uma caçada atrás desse tesouro. E começa essa aventura atrás desse tesouro que todo mundo cai atrás, né? E aí começa a aventura do Luffy. Ninguém sabe até hoje que eu assisti. A gente deduz que é uma peça. Porque o One Piece, traduzido, fica uma peça. Gente, que curiosidade é essa? A gente sabe o que é. E o anime não acabou até agora. Já tem quantos anos no mercado? 20, 30 anos? Tem, acho que 800 e... Mais de 800 capítulos de anime e do Maga também. Então. E o Oda não deu previsão de terminar, não é? Oda é o criador... E o Tiro Oda é o nome do criador do One Piece. Não tem previsão. E a gente não sabe se vai estar vivo pra descobrir o que é esse One Piece. E eu gostei. Foi um que eu assisti, porque ele recomendou. É muita comédia. Tem personagens muito fofinhos. Também tem muitos personagens nada a ver. Só que os personagens são tão nada a ver, que chega assim engraçado. E eles usam muita referência às cidades por onde eles passam. As ilhas que eles passam, ele usa referências que a gente já conhece. Como a cidade de Atlântida. Do Magic, o Monstro. Tem muitos temas que ele usa na série que a gente conhece no nosso dia a dia. E é isso, gente. Eu convidei ele pra trazer essas indicações de mangás. Eu não entendo muito o que eu entendo. Eu não me pisco até quando eu entendo um pouco a mais com vocês. E pra quem gosta desse assunto, apesar de que ele trouxe os mangás mais famosos, né? Aposto que vocês todos já ouviram. E comenta aqui embaixo pra mim quais mangás mais vocês lêem, vocês lêem, além desse. Se vocês gostam desses. O que vocês acham? Alguma recomendação. Recomendem. Porque meu irmão também acompanha o canal. Eu passo pra ele, ele vai ver. Porque ele adora mangá. Se ele se interessar, ele vai ler. Comenta aqui com a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha visita. Eu vou trazer ele mais vezes. E é isso aí. Eu vou deixar minhas redes sociais, é dele aqui. Dê um joinha. Se vocês gostaram do vídeo. Dá um like. Dá um like. É se inscrevam pra ajudar o canal. E pra acompanhar também os próximos vídeos que eu postar, né? Eu procuro sempre trazer assuntos diferenciados pra vocês. Pra gente comentar junto. E nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho.